Mas aqui tá 48 segundos, 49 Que é como se eu já tivesse live Mas não estou me vendo no portal Gente, só um pouquinho de calma, né? A compreensão de todo mundo Porque é difícil Difícil esse tema aqui A gente tem que melhorar isso aqui Aproveita que a Helena está dormindo Pra gente poder conversar, né? Deixa eu ver se eu vejo vocês Ah, consegui me ver, ó Agora eu tô vendo que tem 3 pessoas Mas tá tudo congeladinho Ah, agora eu tô me vendo Nossa, já tô 1 minuto e 20 live E eu não tô sabendo disso Oi, gente, deixa eu ver aqui Deixa eu aparecer algumas pessoas Pra eu saber quem tá aí Slavia, agora eu tô conseguindo Conitiva, a Luana, oi Lu Consegui, gente Finalmente É sempre uma luta Pra conseguir, né? Casar o cre com o cre Agora eu tô aqui Oi Genese Genese tá aqui Tô vendo também Olá, gente Muito obrigada, né? Pela compreensão de vocês Aguardarem esses 2 primeiros minutos Pra eu conseguir Me achar aqui Oi, Marlin Gente, tá muito frio Eu tava vendo as notícias Tem muita neve, né? Aonde que tava? Tá nevando, né? Vários lugares já Ah, obrigada Adoro você Obrigada Já é Já Já é a Ni Lúcio Tiago Tô vendo todo mundo? Oi Oi, oi, oi Boa tarde São Paulo Fico impressionado Fico impressionado Pessoal do Brasil Nessa hora E essa hora, né? No Brasil Uma hora da manhã Participando das lives Muito obrigada Pessoal do Brasil Rosana Quem tá almoçando agora? Será? Todo mundo no almoço? Tiura Deixa eu ver aqui Eu tô começando a ter um problema De enxergar muito longe É Tzutiura Moro em Tzutiura Onde que fica Tzutiura? Qual província? Diego Diego tem também Olá Gente, eu vou começar, né? Já não quero tomar muito tempo de vocês Eu já começo, né? Sempre um pouquinho atrasada Por causa, né? Tentar, né? Entrar aqui no sistema Às vezes fica um pouquinho difícil Porque uma hora eu mostro que tá Outra hora eu mostro que não tá Então fica um pouquinho complicado Pra mim aqui Vocês estão vendo Essa tela aqui, certo? O assunto de hoje É máquina de lavar Eu vou traduzir Uma máquina de lavar Simples, né? Não é uma máquina de lavar Daquelas mais caras Cheia de botões, né? Eu, então, tenho aquelas máquinas Que lava e seca junto, né? Então, lá Meu sonho de consumo Já Já, né? É a minha meta Que a próxima máquina de lavar Quando essa aí Não for mais útil É ter uma máquina de lavar Com a secadora junto Que depois, né? Que você tem os filhos É o negócio, né? Você aumenta um filho Mas a quantidade de roupa suja Aumenta como se tivesse Três pessoas a mais Na sua casa Ainda mais no inverno, né? Que às vezes o tempo Não fica muito legal Você coloca a roupa lá fora E fica um tempão E não seca E você tem que lavar roupa Todo dia Às vezes chove Então Fica complicado, né? Então eu queria Muito mesmo Vou pedir pro Papai Noel, né? Mais pra frente Porque essa máquina Ainda dá pra usar Bastante tempo Então, assim Mas a próxima, né? Eu vou querer Realmente, né? Esse luxo Que seria uma máquina Junto com uma secadora Então, assim Eu não tenho Muita gente me pergunta Ah, como é que usa essa secadora? Gente, eu não vou saber explicar, né? Direitinho Passo a passo Porque eu não tenho Nunca nem mexi Com a secadora junto É o sonho da Cintia também, né? Não é assim Chegou a bari machoa, né? A gente tem que colocar As nossas metas E batalhar pra aquilo E pra que aquilo aconteça, né? Então eu já tô com Essa meta aí Já vou, né? Economizar um pouquinho Algumas coisas Pra poder conseguir comprar Porque não é um investimento Muito baratinho, né? Já vi umas máquinas Que passam até às vezes De 100 mil Então, assim, não é um investimento muito barato Então eu vou mostrar Uma máquina simples, né? Se você tem uma máquina dessas Com a secadora Eu espero em breve, né? Quando eu tiver a minha Que eu conseguir, né? Ter como funcionar Como fazer aquilo ali funcionar Aí sim eu passo pra vocês Melhor, né? Essas informações Que fica complicado, né? Eu estudar uma máquina Que eu nunca mexi Que eu não conheço Então, por enquanto, né? Eu vou passar pra vocês Uma máquina simples Que já também tem bastante funções Que acredito que muita gente Não conheça, né? E também que já ajuda, né? Não vou dizer, né? Que também essa máquina simplesinha Ela faz bastante coisa até, né? E vou mostrar pra vocês Ih, hoje Sem gambarimachô, né? O calor O Walter tá falando Se você soubesse Que calor tá aqui Que inveja, Walter Porque aqui já tá realmente Muito frio A gente começa, né? O nariz A garganta Eu já tô tossindo Pra dormir a noite é ruim Eu falo muito né Né Eu sei, né? Já nem tá falando Já e Ani Falou muito né Toda frase O né no final É um costume A gente fala, né? Sem saber, né? A gente vai falando E vai depois Se você for contar, né? Falar assim Nossa senhora Cada frase falou um né Verdade, né? Eu não consigo me controlar Quando é isso Kamiyama presente Muito obrigada Por estar presente novamente Isso A Neuza Casa Grande Tá falando É muito simples Dessas máquinas De lavar São simples Mas já faz bastante coisa Automático Então acompanhando De GIF Muito obrigada A Asa já ficou Aqui com a gente Sempre Então eu vou começar Vou colocar aqui na tela Pra vocês Eu vou me diminuir aqui Vou colocar ali No cantinho Pra vocês conseguirem Enxergar o que é Importante pra enxergar Que é aqui Tá disponível pra vocês É pra fazer o download Também Então quem quiser Fazer o download Disso aqui E colocar como se fosse Um guiazinho em casa Já Pra saber Algumas funções O que dá pra fazer Então começa No número 1 Tem ali O botão tá ali 1, 2 e 3 Que a gente vai falar agora E depois tem 4 e 5 Ali em cima Então o número 1 É o Suiryu Que seria a potência Tem desde o fraquinho Aí você vai vendo Pelas barrinhas Que é bem fácil De você identificar A barrinha pequenininha É aquele bem levezinho Que vai lavar Aquela coisa delicada Às vezes que você quer lavar Uma coisa que você não precisa De muita força Pra lavar Então você coloca ali Naquele pequenininho E aí vai aumentando Você vai apertando Esse botão número 1 Ele vai aumentando A barrinha ali Então O maior ali Tá o símbolo de Tsuyoi Que é de forte Então você quer lavar Uma coisa Às vezes Pano de cozinha Que é uma coisa Que não é muito delicada E você quer Mais intenção Mais intensidade Pra você lavar Aquilo ali Só apertar O Suiryu Aquele botão número 1 Até aquela barrinha Ficar cheia Quando a barrinha Ficar cheia Que vai lavar Com a potência máxima Da máquina de lavar O número 2 É o Suiryu Que seria a quantidade De água Que você quer Lavar aquilo Porque às vezes Você coloca Bastante roupa de cama Que é uma coisa Que não é tão pesada Mas você quer Lavar aquilo ali Com o máximo de água Você quer lavar Aquilo ali Com bastante água E se você colocar Só no automático Aí vamos pôr Que ele vai calcular Ali 45 litros Mas às vezes Você quer lavar Você sabe Que aquilo ali Precisa de bastante água Pra lavar ali melhor E aí então Você coloca 53 litros ali Você muda A quantidade de água Que ele calcularia Mas você não concorda Com aquilo ali Você quer colocar Mais água Pra lavar Então você coloca ali Ou então Uma coisa que acontece muito Às vezes você quer Lavar uma coisa ali Lava na mão Às vezes caiu Alguma coisa na roupa E aí você quer Dar uma lavadinha Primeiro ali Pra você não colocar Aquele negócio Muito sujo Dentro da máquina Você dá aquela lavadinha Na pia ali Aí quando você coloca Aquilo ali na máquina Ele vai calcular o peso Então às vezes É uma suéter Que você lavaria Com um pouquinho de água Você não precisa De 28 litros de água Com 12 já bastaria Mas com o peso Da suéter molhada A máquina já vai calcular 28 litros ali Pra aquela suéter Então ali Quando você não concorda Então ali Com o Com o jeito que a máquina Vai colocar Com a quantidade de água Que a máquina vai colocar ali Você aperta o número 2 Que é o suí Pra você mudar Essa máquina A quantidade de água Manualmente Tem bastante gente hoje Essa máquina é chique Não, Cíntia É bem simples mesmo Eu vou comentando aqui Um pouquinho O que vocês estão falando E aí depois eu vou Continuando aqui Sem problema nenhum Eu já tive esse privilégio Ah, já teve a máquina De lavar e secar Chegou a tempo A gente acabou de começar Tô no número 2 Agora eu vou passar Pro número 3 O número 3 É uma função Muitas máquinas Aqui do Japão Tem Mas é muito pouco usada Por desinformação Até às vezes Que é o Furomizu Furomizu Que é você usar A água do furom Para lavar a roupa Então assim Muita gente pode falar Ai, nossa Você tomou banho Você vai lavar uma roupa Não vai ficar limpo Gente, tudo tem A tecnologia Você não vai Mesmo você colocando Aqueles sais de banho No furom Dependendo dos sais de banho Também Você pode usar aquela água Para lavar a sua roupa E ficar limpa Eu também Eu nunca usei Essa função Mas eu sei que existe Então se um dia Eu quiser usar Eu sei Que tem ali Essa função Mas Muitas japonesas usam Porque tem o costume De entrar no furom Todos os dias E aquele monte de água Porque como eu falei Também Na aula do furom Que eu ensinei A parte do painel Eu falei Os japoneses Eles não entram no furom Com o corpo sujo Eles entram Depois que eles tomaram banho Que eles estão limpos Eles entram Para poder se aquecer Então teoricamente Não é uma água suja Que você já tomou banho Você está ali Só para se aquecer Então tem essa função Que você coloca Um tubo Do ofuro Ligando na sua máquina Tem esse tubo Tem a entrada certinha Ali que você coloca Para você conseguir Usar a água Aproveitar aquela água E a máquina Que tem essa função Ela vai ter um filtro Ali Você não vai lavar Sua roupa Com água suja E mesmo assim Você pode também Separar A roupa que a gente vai usar A gente lava com a roupa Com a água Da torneira Na água Do cano Mas assim Tapete Alguma coisa Que você Não teria Problema de estar usando Uma água Que já foi usada Então você pode Estar aproveitando Para lavar Tapete Alguma coisa assim Olha a Cinty está falando Que já usou É tão alçoe Para encher a máquina É verdade Então ela está dizendo Que demora bastante Quando você usa Essa função Para poder Colocar ali Agora não tem desculpa Para lavar a roupa E ajudar a esposa Verdade né Toninho Qualquer pessoa consegue Depois de falar Isso aqui tudo Mostrar para vocês É fácil de usar Gente Não é Esse mistério todo Então assim Isso aqui vale para os maridos Então você colocando Baixando esse PDF Coloca ali Então qualquer um pode usar Pode te ajudar Nessa missão Que um pouquinho de ajuda Já alivia muito A dona de casa E aí continuando A função 4 e 5 Vai estar relacionado Ao furomizu Se você for usar A água do furomizu Ali Aí você aperta Aperta não Você apertando Esse furomizu Ele vai né O 4 e 5 São só luzes Que seria o Arai Para lavagem E o Susugi Para enxaguar A gente vai falar Do Arai e Susugi Também ainda né Nessa aula né Então aqui O 4 e 5 São só a luzinha Que vai acender ali Para você saber O que significa Aquela luzinha Que estiver acesa né Tem gente no almoço agora? Isso Meire A gente aproveita a água Dá para reaproveitar a água Que foi utilizada No Ofuro É a economia de água Para o planeta Economia de dinheiro também né Às vezes você vai lavar Alguma coisinha ali né Que você pode estar Lavando com a água Que foi utilizada No Ofuro né Mas isso tudo também Gente é preferência né O bom é saber que existe né Existe Existe Daí vai de você Se você vai querer usar Ou não né Sempre bom a gente Ter as opções né Tem a opção de usar Água limpa Tem a opção de usar Uma água que Você vai reutilizar né Então assim Aí vai de você né O Rui Point Está acompanhando de Recife Olá Recife Boa noite Recife Então continuando Aqui tem o Yoyaku Né O Yoyaku é para você Como eu tenho repetido Várias vezes né O Yoyaku Porque tem em todos Os eletrodomésticos Tem essa função O Yoyaku né Que é para você Fazer o timer né Você colocar ali Daqui a tantas horas Eu quero que lave Então mesma coisa Que eu já repeti Em várias outras aulas Você sabe que horas Que você chega em casa né Então vamos supor Que você está de Yakin Yakin seria Você trabalhar No período da noite Então você Antes de você sair Para trabalhar né A noite ali Você Bom amanhã Você vê ali Previsão do tempo Vai estar solto Tem bastante roupa Então eu vou programar Aqui minha máquina Para quando eu chegar Sete horas da manhã Para minha roupa Estar pronta Ter acabado De lavar minha roupa Que você também Às vezes você lava ali Aí fica muito tempo Dentro da máquina E fica com cheiro né Fica começando ali A morfar Alguma coisa assim né E então Deixa eu só tirar Meu Facebook daqui Que está aparecendo Várias mensagens Deixa eu tirar aqui Isso Deixa eu voltar Agora eu voltei para mim né Pronto E aí Então você tem né Essa opção De você chegar em casa E a roupa ter acabado De bater né Porque é ruim né Você trabalha A noite inteira Chega em casa Morto de cansado Está um tempo lá Você sabe que você tem que lavar roupa E você tem que esperar 40 minutos Para a máquina lavar ali né Então assim É um tempo que você economiza Chegar em casa Já está pronto Só pendurar ali E cair na cama Para dormir e descansar né Deixa eu ver aqui Londrina, Paraná Aqui Que eu estou aqui também Olá Então acontece isso né Você pode colocar o Yoyaku Para você Dali a tantas horas A sua máquina bater Automaticamente Você chegar E só pendurar a sua roupa ali O número 2 Número 3 E o número 4 São uma das funções né Que você vai usar Para Para você determinar Que você quer só lavar a roupa Que você quer só Quantas vezes você quer que Enxágue Desculpa gente E quantos minutos Você quer Centrifugar Então isso aí Para você mexer manualmente né Salvando a dona de casa Oi Fátima Você está aqui também né Então O Arai Número 2 É a função para você lavar Então você vai colocar ali Você apertando o Arai Ele vai mostrar quantos minutos Ali onde está o 7 e o 8 né É o quantos minutos Vai aparecer o visor Vai aparecer quantos minutos Você quer que lave Se você quer encher uma roupa Assim que você não precisa Que lave muito tempo né Você coloca ali 5, 6 minutos 7 minutos Para lavar Na minha máquina Nessa máquina daqui É até 12 minutos Que você pode lavar um ciclo né Então ela vai lavar Vai ficar ali lavando 12 minutos né Seguidos Para depois Enxaguar Então isso aí Você tem como regular né Se for uma coisa Que você não precisa muito né Estar lavando né Só uma coisa Às vezes você quer lavar Um negócio super rápido ali Só para tirar o grosso Para depois você lavar Com todas as roupas mesmo Sabe Então assim É bem prático Você saber que existe Então o Arai Você vai colocando ali A quantidade de minutos Que você quer lavar O Susugi Que é o número 3 É a quantidade de vezes O número 9 ali É o Cândido de vezes Então é a quantidade de vezes Que você vai lavar Vai enxaguar Então Só para recapitular O número 2 O Arai Você escolhe os minutos E o Susugi Que é enxaguar Você escolhe quantas vezes Você quer enxaguar Uma vez Duas vezes Três vezes né Dependendo dali Da quantidade né Que você quer Tem sabão né Se você for colocar A máquina manual Só apertar o botão ali Lavar Que ela vai programar tudo Geralmente duas vezes Ela vai enxaguar Mas tem sabão né Principalmente aquele sabão líquido Para roupa Ele coloca que uma vez Uma vez só Você enxaguando Já é o suficiente A sua roupa não vai ficar Com resíduo de sabão Então imagina só Uma coisa Que você Tem a capacidade Para você enxaguar Uma vez só E você lava aquilo ali Com duas vezes Você vai usar duas vezes Mais energia Duas vezes mais água Para uma coisa Que uma vez Já estaria suficiente Então olha aí A economia de energia E de água né Então Você vendo né Tem escrito No sabão em pó Vem escrito Sabão Geralmente é o sabão líquido Sabão em pó Eu não sei Se tem sabão em pó Que consegue Com uma lava Um enxágue só né Sair tudo né Tem escrito na embalagem Vai estar escrito Susugi Geralmente em Hiragana Que é o número 3 Está escrito a mesma coisa Susugi É só você comparar E vê se está escrito Número 1 Se tiver escrito Número 1 Você vai agora ali né Onde você lava a roupa Pega o seu sabão em pó Seu sabão líquido né Vê se tem né Susugi 1 E o Kandi né De vezes Que são dois quadradinhos Que é o Kandi do número 9 ali Se tiver escrito isso Então a partir desse momento Você pode lavar a sua roupa né Com uma Com um enxágue só né E ele vai estar limpo né Não precisa Duas vezes né Então é uma economia Muito grande de água Então o número 3 Você aperta ali né Para você Ver a quantidade de vezes Que você quer Que enxague aquilo né O que mais Deixa eu ver aqui Boa noite Patrícia Patrícia está aqui Sem ser o Márcio A Márcio Oi Márcio A Márcio está sempre acompanhando Faz tempo que ela me acompanha Já também né Então o número 3 É o Susugi E o número 4 É o Dasui Dasui é centrifugar Então no verão Acontece muito né Você chegar da praia Da piscina Você está com aquele monte De roupa ali E as vezes você não quer lavar Não vai lavar roupa ali Naquele momento Mas você tem aquilo ali Que você precisa dar uma enxágue né Então aí você dá Aquele enxaguezinho ali Na pia Coloca tudo dentro da máquina E só centrifuga Só para ela tirar o máximo Da água ali Aí você estende Aí quando estiver seco Aí você coloca de novo Do cesto de roupa suja né Pelo menos assim que eu faço Aqui em casa Para ir lavar Porque eu né Eu espero o cesto Acumular um pouquinho Para lavar tudo Por uma questão mesmo De economia De praticidade né Mas tem pessoas né Que não conseguem acumular né Que todo dia lava né Então esse da sui Que é o número 4 Seria essa função Você apertando né De forma que só o número 4 Fique aceso Ele vai aparecer nos minutos Que você quer que aquilo ali Centrifugue né Então assim Coloca a roupa ali dentro Ligou a máquina Aí desliga O arai Desliga o sui Que é o número 2 E o número 3 Deixa só o número 4 E aí você regula Quantos minutos Você quer que centrifugue Aquilo ali O máximo são 9 minutos Dessa máquina E aí ela vai só Centrifugar aquilo ali né Não é uma roupa Que vai estar limpa né Você não vai lavar nada ali Mas é centrifugar né Se chegou da rua Pegou chuva né Coloca ali dentro Da sui Só para tirar aquele excesso De água Para depois né Colocar pendurar E depois realmente Lavar aquilo ali né Então o número 4 né Você desligando A número 2 Número 3 Você consegue programar Sua máquina Só para centrifugar Outra coisa também São roupas que amassam Muito fácil né Se você for lavar elas Igual roupa social né Se tiver algum marido Alguma esposa De marido Que trabalha Com aquelas blusas sociais Que você tem que passar né Aquele trabalho todo né Aqui em casa né Eu pego aquelas roupas Eu coloco na máquina Coloco um minuto só Para centrifugar né Então um minutinho ali Não vai centrifugar quase nada né Mas aí eu tiro Coloco penduro né Aí fica aquele negócio Tudo pingando Mas quando secar Você não vai precisar Quase só o ferro mais Porque O centrifugar Que ele vai dando né Os vincos na roupa né Ficar centrifugando ali né Então quando você centrifuga Só um minuto Só para tirar aquele Exceção mesmo De água ali E pendura A roupa ela vai estar Vai esticar naturalmente Com a gravidade né Com a água ali descendo Você no caso Não vai precisar passar né O trabalho que você vai ter De passar a roupa ali Vai diminuir bastante O que mais Agora a gente tem o número 5 Que é o Full cancel Então essa máquina né Tem essa função do Full cancel Que ela vai secar A sua roupa ali Com ar né Não é um aquecer Ela não vai aquecer o ar Para poder secar Como faria né Uma máquina e secadora Mas ela tem um arzinho ali Que ela vai colocar Para ajudar né Quando você Os dias de chuva Que você precisa colocar a roupa Para Secar dentro de casa Então esse botão número 5 ali Com o Deixa eu ver ali Com o 10 Né O 5 São 5 Botão 5 Com o número 10 Que está escrito né Reabose Que é a secagem dentro de casa Então se tiver escrito O que está escrito aqui No número 10 Deixa eu abaixar aqui Só um pouquinho Que é o Reabose Que é secar dentro de casa né Então isso quer dizer Que a sua máquina Ela faz uma Tem a função também Que ela vai Centrifugar aquilo ali Vai jogar um ar Ali dentro Que quando você for secar Dentro de casa Vai secar mais rápido né Aí tem o número 1 Número 2 Número 3 Tá assim 1, 2, 3 né Vou colocar aqui o desenho Para vocês verem de novo 1, 2, 3 Que aí Você vai Determinar né Quantas horas você quer Se você colocar uma hora só Para secar dentro de casa A função número 5 Ela vai trabalhar ali Não sei quantas horas Para tentar secar sua roupa ali Com o ar Que aí quando você pendurar ali Dentro da sua casa Vai estar quase seco né Não vai estar Como eu falei Não é uma secadora Mas ela vai colocar um ar Ali e vai tirar o máximo 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 de água né Dali para você pendurar Dentro de casa O 2 Significa duas horas né E o 3 Significa três horas É o tempo que você quer Que fique secando né Depois que você pendurar ali Dentro de casa né Então a função número 5 São para aqueles dias de chuva Que você não tem como Você precisa lavar Do mesmo jeito E aí então Você usa a função número 5 Que aí ele vai Dar aquele jato de Jato não É jato né Jato de ar ali Injetar ou colocar o ar ali Para secar um pouquinho né A sua roupa o máximo possível Para quando você tirar E colocar Pendurar dentro de casa Não demorar tanto Para secar a sua roupa Dentro de casa né Mas é uma função que assim Eu pelo menos né Eu falaria para vocês assim Em último caso Do último caso mesmo Porque vai A energia que vai consumir ali De você De ele jogando ar ali Aquilo ele demora muito né Para você conseguir lavar E dar essa secagem assim No Na máquina né Demora muito Então isso também né Quanto mais tempo demorar A máquina trabalhando ali Mais energia está gastando Então assim Tem que ver né Se realmente compensa Ou se é melhor Deixar para o dia seguinte Para você lavar no dia seguinte Se tiver sol Ou então a opção Quem tem a opção De secar a roupa no ofurô Foi a aula do Do painel de ofurô né Quem tem essa opção Eu indicaria né Usar essas outras opções Do que a número 5 Que pode ser que Gaste muita energia né O Toninho está falando Agradecendo a aula Muito obrigada Por assistirem O Acari Celso está dizendo Que está fácil de entender Adorei a aula Neuza São coisas importantes A gente saber né Desfrutar bem né Do que está Dentro da nossa casa Usar as funções No máximo delas O número 6 É o Chairudo Roku Chairudo vem do inglês De criança E o Roku é a trava né Então a trava Que você aperta Ele geralmente Esses botões A gente tem que apertar Por mais não sei quantos segundos né Porque geralmente né Você aperta assim Deixa apertado Que ele vai acender A luzinha número 6 E aí É A número 6 Que aí vai Você não vai conseguir Mexer em nenhum outro banco Outro botão né Aquelas Criãozinhas né Cuidou Aquela criança Que gosta de mexer em tudo né Então a gente Põe o Roku ali Pra Pra depois você não conseguir Mexer em nenhuma outra função Então o número 6 É isso O número 7 É o visor É só pra você Não é um botão né Só pra você saber Que aquele kanji Que tá ali no número 7 Se lê no kori Que significa restante O quanto de tempo Que tá restante Pra terminar de lavar A sua roupa O número 9 Como eu falei É o kai É o kanji Pra vezes Que vai usar Quantas vezes você enxágua Só revisando aqui O que eu já falei E agora a gente vai Pra outra parte Que é a última parte Que é essa daqui Esse painel grandão aqui Que é o painel De como você Mexer no coço Que são né O O que que seria As funções Que ele já tem ali Pré-programado na máquina Que seria o coço Que seria né A forma que você vai lavar Aquela roupa Eu vou colocar aqui Número 1 Depois quando vocês É porque fica ruim De mostrar aqui É melhor mostrar o desenho Que mostrar as letras Eu vou falando pra você Pra vocês né Deixa eu ver Quem tá aqui mais Isso A Maria ia perguntar Isso que eu ia perguntar Gasta muita energia Realmente Número 5 né Quanto mais né Aí sim né Assim de estar dando a ideia Lavar as roupas Pra secar na lavanderia Sim Gente Uma dica que eu vi também Na internet Na internet Salvando a vida de todo mundo Que eu vou passar pra vocês Agora Quando vocês forem Levar roupa Pra secar na lavanderia Ou então É só secagem né Que você coloca naqueles tambores Assim Você coloca a roupa molhada ali Que você lavou em casa Pra secar Coloca uma toalha de banho seca Junto com as roupas molhadas Vou repetir de novo Então você tá com aquele negócio né Enorme de roupa molhada né Que você quer levar na lavanderia Aí você leva da sua casa Uma toalha de banho seca Você coloca junto ali Vai acelerar esse processo de secagem A toalha seca vai ajudar né A secar Aquelas roupas que estão ali dentro Mais rápido E você economiza no tempo e no dinheiro né Que é tudo por tempo Então 10 minutos Que você coloca ali Com uma toalha seca né Vai Às vezes já vai conseguir Secar mais rápido Do que seria sem a toalha né Então uma dica Quem leva muita roupa Pra secar na lavanderia Levar uma toalha seca De banho Pra tá ajudando né Mais rápido ali Pra você gastar menos dinheiro Então é Explicando agora Essas funções da máquina já né O número 1 É o Hyojun Hyojun seria o básico né Você aperta então O botão 11 Que é o botão de ligar né Apertando o botão 11 Eu tô bem em cima dele Do botão 11 aqui É onde que tá bem aqui Bem aqui assim ó O número 11 Você ligando a máquina No número 11 Apertando o poço Que é esse botãozinho Que tá ali Indo a luzinha Acendendo no número 1 É o botão de Mano É o botão automático Né O básico Se apertando ali Ela já vai calcular Tudo automaticamente Ele vai ver O quanto que tem de peso Ali dentro do tambor Da máquina E aí ele vai calcular né Quantos minutos vai lavar Quantos minutos vai secar Quantas vezes vai enxaguar Quantos minutos vai secar E aí então É só você apertar o start Né Que é o botão 9 Né Que ele vai fazer Esse processo todo É automático pra você E aí se você quiser mudar né Alguma coisa aí É você muda ali no painel Né Como eu falei Número É o Arai O Susugi A quantidade de minutos que você vai lavar A quantidade de vezes que você vai enxaguar A quantidade de vezes que você vai centrifugar Aqueles primeiros botões que eu falei pra vocês Você pode mudar nessa parte aí O número 2 É o Tsukiyoki Tsukiyoki é deixar de molho Eu vejo muita gente né Colocando a roupa ali Espera um pouquinho ela bater E aí desliga a máquina Né Desliga a máquina Pra deixar aquilo ali de molho Mas existe essa função Deixar de molho Você não precisa depois lembrar Nossa minha roupa ficou lá né E aí você coloca Continuar ali Ela continua fazendo aquele processo né Existe o botão pra você deixar de molho Que é o botão número 2 Dessa máquina aqui Que é o Tsukiyoki Tsukiyoki é deixar de molho Você coloca as opções 2 horas de molho 3 horas de molho 4, 5, 6 horas de molho Você pode escolher quantas horas ali E dizem né Que não é legal né Igual eu falei Que muita gente Liga a máquina Espera ela bater um pouquinho E para a máquina Desliga a máquina né Eu li né Que não é legal você fazer isso Porque você acaba com O tambor da máquina Acaba com essa Essa coisa manual Que ela vai Ela vai né Como eu falei Número 1 Ela calcula tudinho né De acordo com o peso Então você desligando a máquina Com o peso ali dentro Com a água Com a roupa ali Não é legal pra máquina Que com o tempo né Ela vai ficando meio Vai quebrar né Porque vai quebrar esse Então tá sendo desligada Com o peso ali Que não era pra estar ali Então assim ao longo do tempo Pode ser que danifique a sua máquina né Então o número 2 Se você quer Deixar a roupa de molho A função né Aqui da máquina Seria o número 2 E aí é bom Que depois de 2, 3 horas Deixando de molho ali Ela vai Ah tô começando a chorar Ela vai continuar né Lavar Centrifugar Enxaguar a sua roupa ali Sem você precisar Ir lá mexer nela de novo né Deixa eu passar ela pro tio Dá um oi pra todo mundo Fala oi pessoal Acabei de acordar Agora eu vou mamar com o tio Que tal Toma aqui filha Toma aqui filha Toma aqui filha Ajuda Ajuda aqui em casa Então o número 3 É a memory Memory Que é a memória Né Então você Vamos supor né Você é Mexeu no botão De quantas vezes você vai lavar Quantos minutos você vai lavar Você mexeu no botão Que você vai Quantas vezes você vai centrifugar Quantas vezes você vai enxaguar E aí então né Próxima vez que você for usar a máquina Você apertar o número 3 Ela vai deixar tudo do jeito Que você deixou da última vez Então se você já costuma né Lavar tantos minutos Com tantos enxagos Com tantos minutos Centrifugando A função número 3 Ela vai lembrar daquilo né Que você fez Da última vez Então você não precisa fazer tudo de novo né Ele vai salvar o último que você fez ali Que é o memory A Helena tá aqui né A Helena tá sempre comigo O número 4 A função número 4 É a função de lavar rápido né Tá escrito ali Paua Deixa eu ler aqui o kanji É Kaisoku Kaisoku Paua Que é aquela lavagem rápida Forte né Você quer lavar às vezes Um tapete Que não precisa né Você lavar Muito tempo ali Rapidinho Uma coisa bem rápida Com muita força É a função número 4 A função número 5 É o dorai Dorai Que seria né Em inglês Dry De secar né Na verdade né Mas a função número 5 né Eu já pesquisei sobre ela Gente Só um pouquinho Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui É dorada Ela não quer? Ah Ela tá com a mamadeira agora ali Agora acho que Ela vai mamar Depois eu fico com ela um pouquinho Então o dorai né Seria essa função né Que você Tá escrito né Que seria o dry né Mas eu coloquei assim Como roupas delicadas né Que seria o dry De uma lavanderia Quando você leva na lavanderia né Aquelas que Não aquelas de coin né Que você coloca ali Você tem uma pessoa ali né E aí Ele Você pede né Dorai Ele vai Lavar aquilo ali Como se fosse uma roupa Muito delicada né Ele vai lavar com Menos do Minimo do Minimo de força Vai lavar aquilo ali Num modo bem delicado mesmo né Que é a função Dorai Que chama né De dorai-arai Que é quase que você não lava com água né Dorai-arai É você lavar com Vapor Alguma coisa assim Então é meio que isso Você lava uma coisa muito Delicada Às vezes Terno Ou às vezes Algum kimono Alguma coisa assim Você lava nessa opção Número 5 Que ela é bem Delicada mesmo né Desculpa A Leia tá perguntando né O que que ela quer Ela acordou agora Ela deve tá com fome Mas ela já tá Agora tá calminha Ela tá mamando ali na mamadeira né Especialmente agora né Mas Então Continuando Que a gente já tá quase acabando O número 6 É futon Pra você lavar o futon Que são os edredons né Aqueles Coisa maior né Claro que às vezes né Dependendo de casal Pra uma máquina Que às vezes é um pouquinho menor Não vai caber Mas Dependendo da sua máquina Se for uma máquina de 7 quilos Igual a essa daí Tem como você lavar né Até certo ponto Algum edredom Alguma coisa ali Você colocando a função Número 6 Ele já vai colocar Toda a água né Com a potência ali Que tem que colocar ali Então é uma função Que você só aperta ali Número 6 Ele vai lavar o seu edredom Do jeito que tem que ser né Com bastante água ali Centrifugando Não sei quanto tempo Que ele vai calcular lá né Direitinho pra você Automaticamente A função número 7 Número 8 Muito importante Muita gente não conhece Que é a máquina se lavar Você coloca a função Número 7 Que eu vou colocar aqui Deixa eu ler o canji pra vocês Chama de So kan so So seria né O tanque né E o kan so Ah não desculpa É o de cima né O 7 É o so sen jo Que é pra lavar E o so kan so Que é pra secar A própria máquina Vou explicar aqui que é isso né Então número 7 Número 8 né Você vai apertando o coço 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 Aí ele vai né A luzinha vai acendendo né Nas opções 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Essa função 7 É a máquina se lavar É indicado né Não sei de quanto em quanto tempo Tem que olhar no manual Você lavar a própria máquina Ela vai lavar dentro do tanque Não só ali né Onde a gente vê Mas ela vai lavar por dentro ali né Que é importante Porque as vezes você começa a lavar Ué mas por que tem esse negócio Em preto aqui Por que tá saindo não sei o que Porque a máquina tá suja O tanque tá sujo né Por mais que você vai lavando né Roupa ali Vai acumulando sujeira E o número 7 A máquina Você apertando esse aí Ele vai encher de água E ele vai lavar aonde Vai lavar o próprio tanque Você não precisa colocar sabão Nessa função 7 Não precisa colocar nada Só apertando o número 7 Que ele vai lavar ali né Do jeito que tem que lavar Tem produtos na farmácia No Reacuente Tem também É Farmácia, home center, Reacuente Tem produtos que você coloca Na máquina nessa hora aí Que ele vai ajudar Tirar mais ainda né Esse Esse mofo Que fica Que fica Nos lugares que a gente Não consegue ver Então existe produtos Pra ajudar Mas se você não tem Esses produtos Não é de acordo Com o manual O número 7 Já seria suficiente Pra você lavar E depois de lavar né Você precisa secar a máquina Porque né Molhado né Dá um mau cheiro Aquele mau cheiro Que fica na máquina Ali dentro Você aperta a função Número 8 Que ele vai secar O tambor da máquina Até mesmo Nos dias de chuva Que tá né Tá muito úmido Você acabou de lavar Uma roupa E tá meio molhado ali Você não quer Fica Que fique com cheiro Ali dentro da máquina Às vezes te incomoda Aquele cheiro Aperta a função Número 8 Que aí Ele vai secar Aquele tambor ali Que vai ficar sequinho Que aí não vai né É Ter nenhum fungo Nem nada né Ali na sua máquina Tem bastante função né Mas a gente já tá acabando O número 9 10 e 11 né A gente começou Desse lado aqui Da máquina né Do lado da esquerda Pra direita né O lado direito Da máquina É onde geralmente É o botão de ligar Que é o número 11 O iri O número 10 É o kiri Que é pra desligar Então liga Desliga Liga Desliga Então ligou a máquina Ali no número 11 Selecionou tudo ali Que você quer O curso que você quer O jeito que você quer A quantidade de minutos Que você quer A quantidade de minutos Que você quer enxaguar Centrifugar Que a gente já conversou Aperta o botão 9 9 vai ser o status Então o botão 9 Ele tem duas funções É o status E o Iti de texi O status É o start Pra você começar E o iti de texi É pra você parar Então assim Você coloca ali o status Aí ela vai começar a lavar Lava 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 Aí vamos supor Que você queira parar ali Por alguma razão Às vezes você quer Colocar mais alguma coisa E aí então Você aperta o iti de texto De novo o start Aí ela vai parar Aí de repente Você coloca mais alguma coisa Ali que você esqueceu E aí depois Você aperta de novo O 9 Pra ele continuar Então assim Você não precisa Parar no botão de desligar Porque se você para No botão de desligar Ela desliga tudo Você vai ter que começar Tudo de novo Então se você quer Só dar uma parada Ali na máquina Ali Opa, pera aí Que eu esqueci alguma coisa Ou então Eu esqueci de colocar Um amaciante Aí você para ali Aí você coloca ali Você não precisa desligar A máquina no lugar No 10 Só apertar de novo O start Que ele vai parar Por um momento Vai fazer uma pausa E aí sim Depois o start de novo Pra continuar Aquele serviço ali Que ela já estava fazendo Estou amando essa máquina Nesse sentido de uma Caso só tem 10 funções Mary, essa máquina aqui Foi comprada Já tem uns 6 anos Não é uma máquina nova Então agora tem Muitas funções Mais legais Que essa daqui Essa aqui é só mesmo Uma coisa bem básica mesmo Mas que já faz bastante coisa Eu estou feliz com ela Se não fosse essa parte Dos filhos agora Que a gente tem Que tem muita roupa Para lavar Então eu O próximo sonho de consumo É a máquina secadora Mas por enquanto Eu estou muito feliz Ainda com essa aqui Base cona 7 quilos Está dando conta Do recado E uso bastante Eu uso muitas funções Que eu fui só descobrir Depois de muito tempo Fuxicando ali É um pouquinho sério E aí fui tentando E agora Eu sei mexer nela Completamente Nela E é isso que eu queria Passar para vocês Hoje aqui Então dá uma olhadinha Na sua máquina Pode ser que a marca Seja um pouquinho diferente Alguns botões Podem ser que sejam Um pouquinho diferentes Mas isso aqui É o básico Então assim Se a sua máquina Tiver mais que isso Que sua máquina Um pouquinho Tenham outras funções Mas se tiver menos Que isso também Eu tenho certeza Que o que tem Vai estar aqui Nessa aula E já vai dar Para ter uma noção Um pouquinho Do que ela faz E aí vai dar a sua escolha Como eu falei É bom a gente saber O que existe E depois a gente escolhe Se a gente quer ou não E é isso que eu tinha Para falar para vocês Hoje A Miriam Já falei Não está amando Deixa eu ver esse comentário É cada surra Que a gente leva Nessas máquinas Verdade E essa função De centrifugar Só centrifugar Foi uma Que eu aprendi Depois de muito tempo E me salvou muito No verão Com criança Vindo para a piscina Voltando Molhado Só centrifuga Ali O sucesso Nando Sem ser Obrigado Paulo Paulo Também sempre aqui E é isso Gente Por hoje Que eu tinha Para falar Para vocês A aula De sexta-feira A próxima aula Vai ser sobre O purificador De ar Que é o purificador E o umidificador De ar Que é Muita gente tem dúvida Muita gente pergunta Mas será que realmente Eu preciso disso Ou as pessoas Que tem Eu sempre vejo Na foto Acendeu essa luzinha O que será que é E eu vou estar passando Um pouquinho para vocês Sobre esse aparelho Também Que o purificador de ar Aqui no inverno Agora Muito seco A gente tem aqueles Vaporizadores Que solta aquela Fumacinha Aquele vapor mesmo Você coloca A mão está quente Então às vezes Você tem criança Em casa Não é muito legal Às vezes Você deixar aquele negócio Ali Isso aqui é outra opção Ou então Você deixa aquele negócio Ali e aí Fica tudo molhado A janela Fica escorrendo A água ali Então Eu vou estar Dando uma outra opção Que seria Esse purificador De ar Com o umidificador De ar E eu vou estar Falando para vocês A Marge está falando Que aprendeu bastante Coisa na máquina dela Com essa aula Que bom Bom que está sendo Proveitoso para vocês também Falta a máquina agora Amei ele falando Agora a gente aprendeu Bastante coisa Sobre a máquina Agora falta uma máquina E aí Então eu vou falar Um pouquinho sobre Esse purificador de ar Na sexta-feira Gente Agora os lives São quarta-feira E sexta-feira Porque esse final de ano Muita coisa Acumulada Muita coisa para fazer Às vezes a gente saindo Comprei presentes No domingo Está um pouquinho difícil Para eu fazer as lives Para vocês No domingo de manhã Como eu estava fazendo Então fica por enquanto Quarta-feira E sexta-feira A gente se vê aqui Mais ou menos Em torno de meio-dia Meio-dia e meia A gente conversa Tira um pouquinho Do tempo de vocês Para a gente poder Conversar sobre essas coisas Que vai facilitar Às vezes você perde 20 minutos Assistindo a aula aqui Mas você vai economizar Muito tempo No seu dia-a-dia Sabendo mexer Sem precisar Às vezes Dando outro caminho Saber mexer rapidamente Ok? Gente É isso por hoje Eu vou ficando por aqui Uma boa tarde para vocês Cuidem-se Não fiquem gripados E até a próxima Até a próxima Então até sexta-feira Até logo Tchau, tchau Tchau, tchau